Aqui a gente tem uma meta-análise da Oncotarget, que é uma revista muito consolidada na oncologia, de exposição de pesticida e câncer de bexiga, então aumenta o risco. Exposição de pesticida e tumores hematológicos. Tumores hematológicos realmente são muito relacionados à pesticida, então aqui a gente vai ter esses agrotóxicos genotóxicos, alterações genéticas, rearranjos genéticos, exposição ao DNA, modificações que contribuem para a carcinogênese de células hematológicas. Exposição a pesticida e linfoma não-hodgkin, então a gente já tem aqui um estudo antigo, de 2014, que já mostrava aqui uma revisão sistemática com meta-análise, que mostrava que ripsidas, carbamatos, organofosforados têm compostos ativos que estão relacionados positivamente com o aparecimento de linfoma não-hodgkin. Aqui é um estudo do Brasil, feito em 2019 também, muito, muito interessante, sobre a exposição de pesticida e câncer de mama. Aqui é um estudo caso-controle que mostrou que a exposição a pesticida é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama em mulheres. Mas como a gente pode tentar diminuir um pouco a nossa exposição a pesticidas no dia a dia? Compra orgânicos, estimular o orgânico local da sua cidade, do seu bairro, feiras orgânicas, estimular os pacientes a conhecerem, né, existe ainda muito preconceito com orgânico, moderar o consumo de proteína animal, né, e se for consumir, entender se existe alguma dessas opções que são orgânicas, né, que são possíveis de serem orgânicas. Preferir os alimentos da sapia, porque são os alimentos que utilizam menos agrotóxico para serem produzidos, e diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, que também são ricos em agrotóxicos. Então, a gente consegue pelo menos diminuir um pouquinho a nossa exposição.